Muito bem amigos, no nosso programa Café com Leão das 6 horas da manhã nós falávamos da possibilidade do Carpini poupar alguns jogadores para esse jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí eu queria conversar um pouco mais sobre isso porque de fato o Carpini deu entrevista ao GE e cogitou aí poupar o Mateuzinho, Luan e também o Osvaldo. Ele que já não tinha o Ilha Lepo. Então são quatro jogadores que podem desfalcar o Vitória para esse jogo importante. Eu até falei no vídeo, na minha visão, na minha opinião eu não pouparia de jeito nenhum, eu ia até por sacrifício. Por quê? Porque é o momento chave, é o momento mais importante no Campeonato Brasileiro para o Vitória. Porque é o momento que existe possibilidade real de sair da zona de rebaixamento, de sair da última colocação. Justamente nesse momento que você mais precisa, você vai poupar os seus jogadores, tudo bem. Questão clínica, não tem ponto de correr, não tem jeito. Se o cara não tiver condições de jeito nenhum, aí meu irmão, vai lá para a área da massagem, vai se recuperar, não tem jeito. Situação clínica é situação clínica. Ok, eu compreendo isso. Agora, amigos, se esses caras não jogar, quem vai jogar? Esse é o ponto desse vídeo, tá certo? Então é isso, vamos falar sobre essas possibilidades do Vitória. Antes, obviamente, quero pedir que você clique no joinha, se inscreva, ative o sino de notificações para ajudar aqui o nosso trabalho. E falando um pouquinho mais nisso, sobre o nosso trabalho, o nosso projeto, O que está acontecendo? Já expliquei, só que muita gente pergunta ainda nos comentários, né, Marcos? O que aconteceu com o seu canal? Explica melhor para a gente entender. Pois é, amigos, o YouTube bloqueou a minha monetização. Ou seja, eu estou mergulhado nesse trabalho, vivendo desse trabalho, e o YouTube simplesmente diz assim, não, a partir de agora você não vai mais receber dinheiro nenhum. Pelo menos pelos próximos três meses. Você está sendo punido. É complicado, né? E os motivos, eles não, o YouTube não exemplifica. Ele não diz exatamente o que foi. Ele só diz que é conteúdo replicado. Exatamente isso. O que é conteúdo replicado, Marcos? É quando você pega um vídeo, por exemplo, no Instagram, e você coloca aqui no YouTube. Isso é um conteúdo replicado. O YouTube não aceita. Todo mundo faz isso. Mas quando o olhar do YouTube está voltado para o seu canal, eles analisam de forma robótica e também de forma humana. E quando é de forma humana, aí o critério é muito mais elevado. Teve um vídeo nosso aqui que estourou a bolha, né? Passou de 3 milhões de views. Eu acho que esse vídeo voltou os olhares do YouTube para o nosso canal e a gente foi penalizado por causa disso. Então, infelizmente, a situação é essa. É por isso que você vê o QR Code aqui, a chave Pix aqui do e-mail. É para você colaborar, para você ajudar. Claro, você que pode, você que tem condições e dentro das suas possibilidades também. Está certo? Então, esse foi o motivo do nosso canal estar penalizado pelo YouTube pelos próximos três meses. E eu vou encher o saco de você. Vou pedir mesmo. Olha só, amigos. Vamos lá. Falando desse time do Vitória para o jogo de amanhã, o Carpini já revelou que o Daniel Júnior está de volta. Mas que o Rodrigo Andrade, apesar de estar praticamente recuperado, ele ainda vai cumprir o último estágio de transição. Provavelmente, para domingo, o Rodrigo Andrade deve estar de volta. Então, o Vitória não tem lepo e tem as possibilidades de poupar Luan, Mateuzinho e Osvaldo. O que pode acontecer nesse processo aí? Para a lateral direita, ele tem a opção do Cáceres. Eu acho o seguinte, eu não colocaria o Cáceres. Já falei de manhã sobre isso. Mas, se não utilizar o Cáceres, aí eu sou a favor de chamar o jogador e falar ó, meu amigo, infelizmente, vamos rescindir aqui o contrato. Você precisa usar o jogador da posição e você não vai usar? Também nisso existe o incoerência. Se não serve, rescinde em um abraço. Ou vê outro clube, faça alguma coisa. O que você não pode é ter o jogador no seu elenco e não confiar nele. Eu não confio, mas a diretoria precisa definir esta situação. Se o Cáceres não for, vai dar o Leonardo. Só que você desfalca o meio de campo. Provavelmente, deve voltar o Caio Vinicius para o meio de campo, se o Naldi fizer a lateral direita. Se o Naldi não fizer, deve ir mesmo o Cáceres. Só que a outra possibilidade é o Luan. Se o Luan ficar de fora, aí entra a questão novamente do Caio Vinicius. Aí o Vitória pode formar novamente aquela trinca. O Ilha, Caio Vinicius e Leonardo. Essas são as possibilidades. Caso o Mateuzinho seja poupado, será que ele vai usar de cara o Daniel Júnior? Ou ele vai colocar o Jean Mota Eu acho que o coerente da coisa aí era colocar o Jean Mota. Até para pegar mais ritmo, ter mais minutagem. E o Daniel já está voltando de uma semana e meia de lesão. Então, tem essas possibilidades também se ele poupar o Mateuzinho. E se ele poupar o Osvaldo, meu amigo? É, meu garoto. Se poupar o Osvaldo, ele tem quem para colocar? Pelo menos, ele vem tendo essas prioridades, né? Culebra, Zé Hugo e ele vem relacionando o Fábio. Fábio Soares. Quer que eu seja sincero para você? Eu colocaria ou o Pablo. Inclusive, o Pablo faz também lateral direita. Não falei sobre isso. O Pablo também faz lateral direita, tá? Mas ele tem a opção, no lugar do Osvaldo, do Pablo, fazendo um 4-4-2, né? Digamos assim. Colocando o Pablo como mais um jogador de meio de campo. E ele tem a opção do Fábio. Além de Zé Hugo e Culebra. ou entrar com o Jean Mota e Daniel Júnior? Essas são as possibilidades do Thiago Carpini. Ou, quem sabe, Luiz Adriano e Alejandro. O que vocês acham? Pode dar certo? Porque o Luiz Adriano vai ser titular no próximo jogo contra o Bragantino. Porque o Alejandro tem contrato com o Bragantino. É emprestado a vitória. Não vai poder enfrentar seu ex-time. Então, o Luiz Adriano vai ser o titular de domingo contra o Bragantino no jogo fora de casa, né? Lá em São Paulo. Então, amigos, essas são aí as possibilidades do Thiago Carpini caso, de fato, ele venha concretizar isso que ele planeja, né? Ou essa ideia de poupar esses jogadores do Vitória. Vamos colocar aqui a minha opinião, o que eu faria? Lucas Arcanjo, Naldi, Camutanga, Wagner, PK. Você vai entender. Calma, você vai entender. Caio Vinícius, Willi Oliveira, Gea Mota, Daniel Júnior. Na frente, Alejandro e colocava o Lucas Esteves de ponta. é o que eu faria para não usar Culebra e para não usar Zé Hugo. Eu faria desta forma. Agora, eu não sei se você faria isso também. São possibilidades. se eu não usasse o Lucas Esteves de ponta, eu voltaria o Lucas para a lateral esquerda e poderia colocar ali o Fábio Soares. Mas, era por aí o que eu poderia fazer caso o Carpini venha poupar esses principais jogadores do Vitória neste exato momento. E você, amigão? O que você faria? Quais seriam as mudanças que você projetaria nesse time do Vitória? Então, digita aí nos comentários, beleza? Um abraço para você e até o próximo vídeo. E aí